Gregorio Sardaino, ato Lihirakne, Lihussin em discurso e a cerimônia comemoração Loro 12 de novembro e a Santa Cruz Deli. Nia Moussusu agradece para Mateben Sirenebe, o Atembrani, o de luta no Fos Sirene Vida, Barai Timor Niediak. Tambane, Russo, o Estado Timor-Leste, ato ralo aproximação, o Estado Indonésia, ato bocatuir ruim Sardoso Nicolau Lobato, o Herói Siracelu. Nesta organização, o Estado Igual, o Herói Siracelu e a Resistência e os sobreviventes no 12 de novembro, o ato, a minha supermissão, ato rato, a minha irmã, e a minha irmã, e a minha irmã, e a minha irmã. para o governo. A Torreira e o Monumento do Sebastião Gomes na Igreja Montagel, no Monumento do Massacre Santa Cruz e a Fátima Irânia, não há uma aproximação da Fátima do governo de Jakarta. Poder tudo dar lá, retar e ter a sua em Siria, e lá com a Massacre Santa Cruz, 2 de novembro de 1991, não há uma sociedade selva, que era o presidente do Nicolau Lovato. Eu fio que a situação é fácil, o problema é fácil, mas o serviço é que a nossa independência é fácil, mas isso é reto por a luta de Canaro. E a Bimangnemos, presidente, 2 de novembro, Gregorio Saldanha, russo para o órgão político Sira, atuturhamutuk, hodihakotu impasse político nebe, sei lá o hel e rai laran, nune belhari unidade hodih desenvolve rai no povo nemoriz. A minha escola não vai ter um movimento político, mas a única solução é que a cota impasse política deve ser a clara, nune belhari, não há concorrência entre Sira, em vez de, não há uma eleição antecipada, por gás, está tão povo, não há uma mulher, não há uma mulher. o próprio povo. A minha respeito, a minha busca, arraba a sua기�ão. O meu contato é altamente, a minha busca e a minha cabeça. A minha pergunta é altamente, mas o problema não resolve com a minha vida. O meu design é a família, a minha confiança e a minha solução é altamente, mas não me importa. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.